E também em outubro, a arrecadação foi a maior para o mês nos últimos 28 anos. Segundo a Receita Federal, a tendência também é observada no acumulado deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é arrecadação federal de impostos do mês de outubro de 2022. E para tratar desse tema, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a compartilhar a partir. O que nós podemos observar, então, nessa arte? Que em outubro de 2022, a arrecadação chegou a R$ 205,4 bilhões, o que representa um aumento real de quase 8% em relação a outubro de 2021, 7,97%. E essa arrecadação de outubro, ela é o maior valor já registrado desde o começo da série histórica em 1995. E o que explicaria, então, esse resultado excepcional do mês de outubro? Duas ordens de fatores explicariam. Em primeiro lugar, o aumento da arrecadação com o imposto de renda e a contribuição sobre lucro líquido das empresas, sobre empresas, especialmente as empresas exportadoras. E também os juros obtidos sobre rendimentos no sistema financeiro. O resultado de tudo isso foi uma arrecadação recorde no acumulado do ano, de janeiro a outubro de 2022, que chegou a R$ 1,8 trilhão. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.